Uma super promoção, agora é pra fechar o mês, é pra bater a meta. Então você tem que correr, porque tá tudo muito mais barato do que você já tá acostumado, olha só. É pra fechar o mês, é pra bater a meta num armazém paraíba. É só 10 de 8,90. Sanduicheira Grill Baixou, agora é só 10 de 8,90. A fritadeira da Eugene é apenas 10 de 37,90. Ventilador coluna 40 cm, esse é do grande, e custa só 10 de 13,90. O moto é 20, fica por 10,89,90. E a espada de TV de 40, é 1.999, em 12 de 199,90. Fecha a mesa armazém paraíba, é só até sábado, dia 30. Aproveite! Eu tô aqui confirmando com os meninos se eu vi certo. Uma TV de 40 polegadas por 1.999? Tá tudo, eu vi direito? Gente, não tem não, não tem não. Aliás, tem, e é no armazém paraíba, pra fechar o mês, pra bater a meta. Então, você gostou de alguma oferta? Ó, a gente colocou aqui essa sanduicheira, tem a fritadeira, tem o ventilador, tem o smartphone, tem a TV. Gente, é pra você correr de verdade. Por quê? No armazém paraíba, a gente garante o preço. Aí é, ó, aí é um smart TV, viu? Segura aí, diretor. 1.999, gente, tem que correr, tá? O armazém paraíba garante o preço. O estoque, a gente não vai garantir pra você, porque tem o estoque limitado. Então, aproveita e corre, vem pro armazém paraíba. Fernandinha, quer comprar pelo telefone, pelo WhatsApp? Pode! 3222-5000, é o zap mais fácil do Brasil. Quer ir na loja? As nossas lojas de rua seguem o horário do comércio, mas a nossa loja de shopping aqui, João Pessoa, fica no Mangabeira Shopping até 10 da noite. E no Sertão, no Pato Shopping, também até 10. Então, não tem desculpa no site 24horas. Armazempb.com.br é pra fechar o mês, é pra bater a meta. Quando o assunto... Assunto... Assunto...